Conta-me o que é assim, você iria, você iria Olha meus filhos, sucesso no Brasil Mas não já não tem, só Eita, meu de carinho, pipoca Ei, 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 ei Peça da minha fome Só colou um peixe uma vez, e já não vou Rescuta aqui, meu amor Mas não se um dia uma vez, eu vou dar Seja aqui, meu jogo Esse rio é minha estar, a lua é meu carro O seu mesmo é comigo de Jaraquei Eu sou um bom levantar, já veio até o mar Polícia, menina, você tá aqui O tabaquinho é assim, você iria, você iria O tabaquinho é assim, você iria, você iria O tabaquinho é assim, você iria, você iria Quando o cabocinho era assim, você ia por você Grita sorteiro, salto, grita aí Vem, vem